Fala, galera! Eu sou o professor Jorge Alcântara, professor de língua portuguesa. Vamos juntos? Ó, não confunda adjetivo com adverbo. Adjetivo é adverbo. Adjetivo é uma classe gramatical variável. Adverbo é invariável. Venha comigo! Olha lá! O adjetivo, ele caracteriza um serrã, no caso, um substantivo. Já o adverbo, ele tem valor circunstancial. E refere-se a verbo, adjetivo e o próprio adverbo. Venha comigo! Caiu bonito! Caiu bonito! Caiu é verbo. Então, nesse caso, bonito não é a característica, não é a qualidade atribuída a um ser. Então, aqui eu tenho um adverbo. Um adverbo. Beleza? Agora, venha comigo. Autofalante e autorrelevo. Um adverbo e um. É adjetivo. Você conseguiria colocar os dois termos aí no plural? Sim? Então, comente aqui. Vamos juntos. Forte abraço e até a próxima. Parço. Obrigado.